E aí galera, beleza? Megazone aqui pra mais um vídeo pra vocês! E hoje estamos aqui, nós somos um pedaço de terra praticamente Eu e o Price, Price e eu, TF141, somos nós E tamo fudido e mal pago, mas vamos atrás do filho da puta do Shepard Beleza, estamos aqui então, parece que o Shepard falou que parece que a inteligência do Makarov estava certa, né? Inteligência no caso são informações, tá? Esse código de decryption melhor ser worth o preço que a gente pagou É, e os códigos é melhor valendo a pena o preço que a gente pagou Que no caso foi a morte do Roach e do Ghost, né, cara, pra quem não lembra Ó, ó, o Twixcope, ó, o Twixcope Tá Beleza Sim, 5 tangos Vamos, vamos mover e pegar os outros Olha, esse carrinho igual o que tem na Doom E o legal é que eu tô com uma sniper bolt action Eu não gostei muito disso, mas enfim Tá, agora a gente vai ter que... Pra quem não sabe, essa missão aqui Ela é do mapa Afghan, né? Ela é do Afghan E... que era um mapa bem legal Tá, a gente tem que ir soltando Aê Olha só, hein Muito Homem-Aranha isso Oiê, tudo bom? Morreu Beleza Vamos embora Vamos seguindo aqui e tal Essa parte aqui, como vocês podem ver, ela é o Afghan Esse daqui não é uma Intel? Porra Sempre confundo o que é Intel e o que não é É, o Intel é um computadorzinho mais... Mais... É... Levinho Tá, vai pra esquerda Não tem nenhuma Intel aqui, né? Deixa eles passarem Butcher 7, Oxide We've lost contact with Disciple 5 Provavelmente just the Sam Storm that's rolling in Or a Bad Tramp Ah, a gente tem aqui uma Marmite, né? Over Roger that, Oxide Oxide, Dixon and Limer Butcher 7 out Nossa, tá travando Take out the guard having a smoke or wait for him to move along Take out Boa noite Mas ela não gostou muito dessa sniper Easy now Two tangos in this corridor Hold your fire and stay to the left Tá, continue pra esquerda Missão é muito tática, velho So, we've got two tangos with Tac lights coming down the stairs under that red light Dead ahead I'll take one on the right On one mark Three, two, one Mark Mark O Price tem que dar mais de um tiro, velho Ele é... Dislexico, tadinho Circle 6 We've lost all contact with Reciple 5 Check it out, velho Top of the staircase He's mine Roger that, Oxide We're on the catwalk into the steam room Step by Tá, eles tão mandando gente pra checar A gente tá monitorando no rádio dos caras, tá? Não sei se perceberam E ó o Price Podia dar um quickscope no Manolo agora Mas... O Price queria passar lambida nele Então, passou Beleza Tá Fudeu Tá, eu lembro dessa parte Essa parte é sinistro Uh, pegaram o Price Fudeu Bahia Agora é o momento, hein Guerra Modern Warfare Guerra moderna, cara Sabe que eu me arrependo Ih Eu me arrependo de... Sinceramente, de não ter conhecido os jogos do Call of Duty Quando eu era... Quando eu era um pouco menor e tal, né? Sabem que... Isso é uma coisa que eu me arrependo bastante até Vamos, cara, lá Morrei, mano Essas milhas aqui é... É que, na verdade, os jogos, né? Eu já falei Eu não cheguei a conhecer muito bem os jogos e tal Eu me arrependo de ter perdido muita coisa na época dos jogos, tá? Eu só digo isso Ah, o Shepard tá falando que é a gente O Shepard sabe que a gente tá aqui Beleza Eu tenho que ir avançando com o Riot Shield Aqui é um bagulho bem linear, então eu acho que eu posso ir avançando Mas parece que o Riot Shield quebra nesse jogo Tenho certeza Eu sei que... No MW3Z não quebra Beleza Vamos dar por uma arma aqui ACR Vambora, então Eu tenho que usar uma Frag Tchau Ai Estou estudinado Estou estudinado Meu Deus E travou o jogo Vambora Flank them Vamos flanká-los Eu tenho que fazer Grenade Tá, meu jogo tá travando de forma indesejada Ah Tá A gente tem que flanká-los Eu, no caso Cara, meu galeta enchendo já, tipo As gravações estão ficando pesadas Faquinha Pô, mano, os caras não morrem E... está... esses vídeos são pesados de forma indesejada Nossa, o que é isso? Um Jug, velho? Meu Deus Essa... Beleza É... Flank Shepard deve estar perto, então a gente tem que avançar Os caras estão usando Thermal através da... da fumaça Temos que ir flankando os caras Esse mapa é bem... bem flankador Né, cara Uh! Roladinha pra vocês aí E essas músicas, hein, cara Eu tô falando, essas músicas me deixam, tipo Mano Mixto Cadê? Não tem nenhuma Intel aqui Opa, tem Intel sim Oh, duas Intels A primeira vez que eu joguei esse jogo eu peguei uma só Ah! Olha a linha, velho Beleza Temos aqui da Bridge Temos aqui Temos aqui Beleza, olha quanta coca-cola o Manolo tinha, olha mais uma inteligência, ou duas de quatro inteligências, se eles falam, ah, eu tenho que, aí, temos que correr, o bagulho vai explodir, Manolo, ah, morri, ah, tá, Não, eu só me machuquei um pouquinho, o Price, como sempre, tem inteiro, beleza, ele mandou, é, pô, pra onde que a gente vai, não, pra cá, ele mandou vir um ataque, o Shepard mandou vir um ataque aqui aéreo, É, um cara falou que tava muito, muito perigoso, né, tipo, perigosamente perto, Danger Close, né, e, só uma coisa, essa fase parece, ah, um filme, vocês não acham? Imaginem, os caras aqui do Afeganistão, e ali naquela caverna, o Homem de Ferro saindo, quem assistiu Homem de Ferro, primeiro filme, vocês vão ver, vocês vão enxergar o Homem de Ferro saindo lá, Ai, explodiu, é, tem que tomar cuidado, mas, é, parece muito aquela, a parte do, do filme do Homem de Ferro, que, ele sai do, do coisa do Afeganistão lá, manja, é, é, cara, Aí, já vou explodir esses galões aqui, pra não correr o risco, o legal dessa fase é que você vai andando e você tem que ir explodindo, tipo, Olha assim, o legal é ir andando e explodir as coisas, tá, porque senão você pode acabar se machucando, e você pode também matar uns inimigos, assim, ó, aquele cavalo vai explodir, tá vendo? Ai, nossa, tá, tá muito difícil essa parte, velho, a gente tá muito perto do fim, cara, vocês não tem noção, e o vídeo não pode ter mais do que meia hora hoje, porque o meu HD tá limitado, entendeu? Vamos ver, acho que ele fugiu a tocar uma frag ali, tá funcionando, Vambora então, Então, você não vai me flancar, cara, desculpa, Desculpa falar, bom, eu não vou atirar aquele barril ali ainda, ele pode ser útil pra alguma coisa, vamos atirar esse carro, isso sim, vem, Vambora, deve explodir, Onde temos mais uns Carinchos, Vamos lá, essa parte aqui tem que tomar cuidado, tá, porque eu sei que vocês estão ansiosos pra ver, e quem, tipo, tá acompanhando pela primeira vez, deve estar tão ansioso quanto eu estava pra ver o final desse jogo, E sim, eu fiquei ansioso pra caramba, cara, assim, tem noção, esse jogo foi um que conseguiu, é, prender minha atenção de forma jamais vista na história desse país, Por isso que eu falo, cara, jogos são uma arte, mano, são uma porra de uma arte, velho, Ah, tem mais morolos ali, porra, Vou ter que trocar de arma daqui a pouco, isso aqui pode, Ah, a gente tem que ir pro túnel que o Shepard tá escapando, beleza, Beleza, eu acho que parou, né, é, ele vai ter acesso ao rio, então a gente tá agora indo pra última missão do jogo, galera, A história é escrita pelos vencedores, a história está cheia dos mentirosos, se ele vive e a gente morre, a verdade dele é escrita, e a nossa é perdida, Shepard será um herói, porque tudo que a gente precisa pra mudar o mundo é uma boa mentira e um rio de sangue, eu sou o Price falando, tá, Ele está prestes a completar o grande truque que o maior mentiroso já pregou na história, A sua verdade será a verdade, mas só se ele viver e a gente morrer, ou seja, o Magulho é louco, cara, Eu não sei se o Shepard explica no jogo porquê que ele ficou mal, eu não sei se ele vai explicar agora na última fase, por isso que eu não vou falar, Caso ele não explique, eu vou explicar pra vocês, ele não traiu simplesmente porque, ah, eu sou mal, eu tenho minha facçãozinha agora, eu sou badass, Não, tem um motivo pra isso, aí ó, endgame, vamos lá, é, essa missão é épica, então eu vou me ajeitar aqui na cadeira, Vambora, então, como eu falei, ele não é malandro e, tipo, ele agora é do mal, mas, é, eu vou explicar depois no final, Nós estamos perdendo ele, tá, a gente vai ter que andar agora, avançar aqui, é, controlando esse barquete, ó, essa parte é foda, tá, Ah, eu tenho como atirar, beleza, esse negócio tem uma auto-aim que é, tipo, ridícula, vambora, ali ó, o Price, o Shepard, quer dizer, Não, o Price tá atirando nele, essa, essa missão, como eu falei, ela é foda, e, esse é o final do jogo, tá, é assim que o jogo vai terminar, A gente tá atrás do, do Shepard, essa parte aqui, a gente vai ter que ser muito cauteloso, pra conseguir passar, E o Shepard tá escapando no barquete lá, com os mandonos dele, e olha só, velho, esse cenário também me lembra, Quem assistiu, essas vão falar que eu tirei do baú, cara, quem assistiu os Incríveis, aquela parte que o filho do cara dos Incríveis lá, Sai correndo na água e tal, é um cenário muito parecido com esse cara, desse fio assim, eu acho muito louco, É, tá, RPGs, meu Deus, ah, já perdemos a missão, Porra, mano, tamo preso, tamo flicando, meu Deus, bugou, já era, Shepard morreu, morreu não, Shepard fugiu, Fudeu a Bahia, é, flicamos, 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 É, temos que ficar fora de áreas abertas, né, no caso, tamo indo pra direita aqui, porque, O, eu sei que tem uns bagulho aqui, Vambora, Ah, a gente passa aqui, Vamos ficar por aqui, pra escapar desses RPGs, Ah lá, de novo, velho, mas, ah, agora eu escapei, Vambora, Vamos pegar o Shepard, mano, Esse filho da puta matou os meus manolos, cara, Nossa, velho, É muito épico esse final, Cara, quando eu tava jogando esse final, eu tava com o Smoke no Skype, mano, Ele, ele tá de prova, Porquanto, opa, alguém mandou uma casa no Steam, mas não apareceu, Se era outro cara falando, mamãe, eu tô no meu vídeo no Megazão, não apareceu, cara, É, Eu, eu, eu tava com o Smoke nessa, Tá, Vamos lá, O, 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 Essa parte aqui, eu acho que a gente, Acaba se perdendo um pouco, né, Porque, É difícil controlar aqui, Ai meu Deus, Tá foda, É, Eu falei, então, A primeira vez, eu tava com o Smoke nesse, Nesse, Nessa fase aqui, E, tipo, Ele tá de prova, Eu, eu tava muito, tipo, Mano, eu preciso zerar essa porra, Eu preciso zerar essa porra, cara, Eu preciso zerar essa porra, E, Eu tava muito nervoso, E, inclusive, foi o cara que foi me guiando, assim, Ao longo do jogo, Às vezes, tal, me explicando algumas coisas da história, Que eu não entendi, Primeira vez que eu joguei, Eu espero ter guiado vocês bem, também, Porque, É muita coisa pra prestar atenção no jogo, Eu admito, Você ficar lendo a história toda do cara, As coisas que eles falam, Prestar atenção pra não morrer, É foda, Tá, beleza, É, O chefe, a gente tá querendo umas coisas aqui, E, Ele falou que toma cuidado ali, Que estão chegando, pá, Tá, Temos que segurar aqui, Steady, Cuidado, Steady, Eu tô tentando acertar o, O piloto, Acertou, Vai pra trás, Vai pra trás, Vai pra trás, Valolo, Tô tentando, Aaaaaaah, Caímos, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus do céu, Um loading, Essa no caso seria, Tipo, A nossa terceira missão, Mas, Né, Ah, Vou cortar esse loading, Beleza, Acordamos, Única missão, Mate o Shepard, Nossa, Estamos todos fodidos, Tá, O bagulho tá escroto, E tá travando, Na verdade, Tá, Eu tenho, Tudo que eu tenho na minha mão, Uma faca, E, Dorgas Manolo, Eu tô muito bebum, Cara, Muito bebum, Como que eu, Eu mato alguém na faca, Ah, Eu não vi, Morrei, Cara, Você é um filho da puta, Você não merece viver, Vamos lá, O Shepard tá por aqui, Que eu lembro, Vocês vão ver, Vocês vão reconhecer, Ah, Se eu tô me matando, Eu sou bosta, Morre então, Vocês vão ver, Vocês vão reconhecer ali, Ao fundo, Uma coisa muito louca, Do multiplayer, O único mapa, Que não apareceu, Olha quem tá aqui, Ali é o fundo, Vocês vão ver o Rust, O mapa Rust, Sim, O mapa Rust aparece agora, Um carro, Olha o mapa Rust, Morra Shepard, Não, Não, Ah, Olha o mapa Rust ali, Olha o Shepard, Ah, Filho da puta, Morremos, Acabou o jogo, Eu não consegui matar o Shepard, Mentira, Cinco anos atrás, Eu perdi, Trinta mil homens, Num piscar de olhos, E o mundo, Só, Assistiu, Amanhã, Não vai, Não vai haver, Falta de voluntários, Nem falta de patriotas, Sabe do que, Que ele está falando, Eu sei, Que você entende, Ah lá, Grande Price, Chegou pra salvar nosso dia, E agora, A gente vai ter que fazer, O seguinte, A gente vai ter que ir andando, Até lá, E deixa eu falar rapidão, Esses trinta mil homens, Que ele falou, São do Modern Warfare 1, Cara, Do, Do Modern Warfare 1, Que ele perdeu, Trinta mil homens, Ai, Num piscar de olhos, E é por isso, Que ele ficou putinho, Ele queria, Tipo, Se vingar do mundo, Que não fez nada, Enquanto ele perdeu, Trinta mil homens, É um grande filho da puta, Esse Shepard, É um bosta, É um cuzão do cacete, E agora, A gente tem que roubar ele, Mano, Isso aí, Olha ele brigando, Com o Price, Não mano, Mano, Fiquei muito nervoso, A primeira vez que eu vi isso, Cara, Price, Tá apanhando, Cara, Não, Price, Você é foda, Você não pode cair, Price, Olha, Aê, Aperta a EV, Cara, Agora tem que apertar a EV, Aperta, Quebra o teclado, Porra, Vou quebrar o teclado, Tanto apertar a EV, Aê, Aê, Deve tá doendo pra porra isso, Velho, Vai, Mano, Pega essa faca, Velho, Vai, Pega a faca, Ai, Sua bicha, Boa, Sup, Oh, 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 Shepard, Seu filho da puta, Chupa, Viiiish, Ha, 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 Matamos o Shepard, Ó, E o mapa Rusty no fundo, Né, Vocês podem ver e tal, Matamos, Cara, Matamos Shepard, Mas, Morremos, O Prince morreu também, Fim de jogo, Fim da série Modern Warfare, E, Créditos agora, Acabou tudo, O que que está acontecendo, Não, Ha, Ha, Não, Acaba, Shepard, Shepard não, Price, Nossa, Eu comecei a chamar Price de Shepard, Que mico, Price está vivo, Cara, Só estava meio desmanhadão, Posso mexer um pouquinho na minha cabeça aqui, Beleza, Bem de boas, Soap, Price apanhou, Mas está vivão aí, Soap, E eu apanhei também, Aí, É isso aí galera, Está aí então, Isso vai aguentar por enquanto, Vamos lá, Temos que ir andando, E agora, Eu disse que isso era uma viagem de um lado só, Parece que ainda é, Eles vão estar procurando pela gente agora, Nicolai, A gente precisa tirar o Soap daqui, Sim, Eu sei um lugar, Aumentem o som, Curtam essa linda música, De encerramento, De Call of Duty, Modern Warfare 2, Esse, Isso que vocês estão vendo no fundo aí, É um museuzinho, Que aparece aí, É, Falando de todas as missões aí, Os Rangers, Que lá foi a última missão, Agora falando das missões dos Rangers, Ele vai fazendo uma retrospectiva das missões, Assim, Uma forma de museu, E depois tem um minigame aí no jogo, Que você entra nesse museu, Aí tipo, Todas as pessoas vêm atirar em você, E você tem que matar, É, Todo mundo, É uma engraçadinha, Mas tipo, É só minigame mesmo, E, Mas eu não vou mostrar agora, Aí você pega uma das armas aí, Daí todo mundo se atirar em você e tal, E, É bem legal, Aí ó, Missão, É, No Russian, De Terminal, Que nem uma, Origin mapa terminal, Que por sinal, Acabou de sair pro, Modern Warfare 3, O mapa terminal, O Makarov ali, E, É isso aí galera, Então com essa linda música de fundo, Esses créditos, Muito bem feitos, Essa história, Incrível, 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 Aí ó, Daquela missão lá, Que é muito louca, Do, Que eu peguei, Starry Aug, Tudo mais, Price aí e tal, Ghost, Tadinho no Ghost, Ghost morreu, Cara, Muito triste mesmo, Mas, O Shepard morreu, Cara, Sério, Eu não tenho como falar o quão esse jogo é bom, É, É, Incrível, Épico, São tantas palavras pra descrever, E nenhuma boa o suficiente, Entendeu, É muito legal, É muito legal mesmo, Eu, Sei lá, A primeira vez que eu zerei, Eu gostei demais, E, Como eu falei, A trilha sonora, Esse jogo é incrível, História é incrível, Cara, Eu gosto muito de histórias de guerra, Por isso que eu acho que Metal Gear é meu jogo preferido, E, Modern Warfare 2, Entrou em segundo, Porque, Histórias de guerra, Assim, De honra, De, 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 Todos esses negócios, Assim, É muito lindo, Cara, Agora, Recomendações de músicas pra vocês ouvirem, É, O tema da introdução desse jogo, O, É, Se você procurar lá, MW2 intro, É, Intro song, Né, No Youtube, Vocês vão achar, Que é essa que tocou agora no final, Que é a música da introdução, Que é aquela, Tã, 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 É esse cara que fez a música, E ele é incrível, É, Se vocês quiseram vir então, A introdução do jogo, Recomendo, É uma música boa, E a música do The Enemy of My Enemy, Também, É muito legal, É, É muito boa, Cara, Essa missão, Aquela missão que a gente vai resgatar o Price, Nossa, É demais, E, Bom, Eu acho que é isso aí, É, Espero que vocês tenham gostado mesmo, Espero que o vídeo não tenha ficado tão longo assim, Mas, Se vocês gostarem então, Por favor, Se nunca der um joinha nos vídeos até agora, Dê um aqui, Nesse aqui, Porque é especial, Vai me, Vai me, Eu vou ficar muito feliz, Não esqueça de dar seus comentários aí, Suas opiniões, Próximo detonado, Modern Warfare 3, Tá, Aí a gente termina a série Modern Warfare, Que também termina de forma épica, Eu acho, Pelo menos, O jogo em si não é tão bom assim, Mas o final eu achei muito bem feito, A Infinity War, Pelo menos, Não jogou o final no lixo, Como fez com o multiplayer, E, Bom, Então é isso aí, Agora, Vamos, Encerrar por aí, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, E desse jogo, Novamente, Eu deixo a recomendação, Se vocês quiserem comprar, Modern Warfare 2, E jogarem por si mesmos, É uma experiência única, Tá, Esquece que estão acabando, E agora eu vou, Deixar rolar, Ah, Mais um pouquinho, Tô tentando esperar, Os caixas acabarem, Mas acho que, Não sei se vale a pena, Mas eu já tô, Esperando, Então, É, Aí tá falando daquela primeira missão do jogo, Tá, Bom, Acho que eu vou, Encerrar por aqui, Ou deixa eu passar os, Vou deixar eu passar os créditos, E, Tá acabando já, Se existindo até aqui, Esperem um pouquinho, Pra ver, O final do bagulho, É um Juggernaut, Um Juggernaut levando um cara, Olha, Predator, É uma marca registrada, Do exército americano, Caraca, Meu Deus, Não sabia que Predator existia de verdade, Aí, Agradecimentos especiais, Para os, Esses caras aí, Inclusive a marinha americana, E é isso aí galera, Então, Espero que vocês tenham gostado, Muito obrigado, Falei, Até os próximos vídeos, Tchau!